Eu gosto de ouvir essa trilha, ó, ó, chegando na hora boa pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O Balanço Geral, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento tem sim na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 ó. Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. É comigo mesmo, Júnior Massulo, que foi a voz aí, ó. Pode vir, ó. Vem. É muito demais. Eu aqui, você aí. Não me abandone, vem comigo. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, mais conhecido como Dia do Repórter, viu, Lamonier? É, dia do repórter. E o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a região do bairro Elvamar. E eu conheço bem, Elvamar, não é? Ó, Lamonier, está construindo ali uma avenida de trânsito rápido, né? Lá que vai, tipo, como o senhor saber, a Rio, né? Olha só. Aí sim, Lamonier mora na área. E tem também imagens da câmara da TV Leste instalada no prédio da emissora aqui, mostrando a região da Vila Bretas. Aí, bom demais, né? É, Jarão, eu ia falar assim, será que tem como voltar lá no Elvamar? Não, mas você já tinha tirado, né, meu diretor? Vai te prejudicar. É, mas deixa um beijo pro povo do Elvamar, querido aí, né? É, 37 graus de temperatura, ó, o sol rachando aí, ó. Umidade relativa do ar varia entre 44 e 96%, ó. Toma água, né? Muita água, vem comigo que tem informação no ar. E o balaio, como sempre, cheio, né?